Música Tudo bem? Tudo bem, Rodrigo? Já está. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá. Dagoberto, o que você nos conta nesse seu livro? Você conhece aquela? A piada, o riso e o racismo à brasileira. O que você traz nesse livro? Olha, Rodrigo, eu entendo que nesse livro eu trato um pouco daquilo que foi o próprio mestrado. O mestrado que se deu em 94. No entanto, tem uma história anterior a ele, que é importante ressaltar. É um trabalho que nasceu justamente de uma piada contada por um amigo para mais três amigos. Eu era um deles que estava ouvindo. E essa piada vai retratar um pouco a ideia de que o negro já nasce roubando. Com isso, eu me perguntei por que uma piada com esse teor contada naquele momento específico do nascimento de uma criança. Foi isso que me motivou a pensar, a refletir sobre isso. Isso lá em 1985. Isso me levou a trabalhar por nove anos para juntar material, bibliografia, fazer pontes, anotações das diversas áreas do conhecimento para montar aquilo que foi o meu mestrado. Então, o mestrado de uma inter e uma multidisciplinaridade muito grande, porque eu vou desde as ciências sociais, antropologia, política e sociologia, passando pela história, pela geografia, pelo direito, pelas áreas biológicas, para construir esse material que virou agora este livro. Ou seja, você investigou o racismo, que você chama o racismo à brasileira, nas piadas que circulam popularmente, é isso? Isso. E aí você tem uma questão de fundo que é, como que este racismo à brasileira se coloca para nós pensarmos as nossas relações sociais, cotidianas? Porque o que se coloca a piada? A piada é contada entre amigos. E a ideia deste livro, Você Conhece Aquela, é justamente você construir dois personagens que estão conversando e um puxando uma piada de outro. Então, você conhece aquela? É justamente o cotidiano. Como é que no cotidiano da escola, no cotidiano do trabalho, no cotidiano de uma reunião qualquer, você começa a contar uma piadinha para descontrair as pessoas e nisso você revela o racismo? Você contou a história que você despertou para essa questão quando estava com alguns amigos, você conta no livro. E um deles, amigo de um negro, contou essa piada de um negro. Isso te ajudou a perceber com mais clareza, talvez, que a piada, ela ganha uma aura de inocência que acaba travestindo, tentando esconder, para olhos menos treinados, claro, o racismo que está ali dentro, ou seja, ela ganha uma roupagem de inocência, de brincadeira, quando carrega fortemente o racismo no discurso? Justamente, é justamente. A piada, o que eu vou detectar, é que a piada não é inocente. A piada não é ingênua. Ela tem como fundamento a ridicularização, a desqualificação do outro. E, portanto, você faz isso de uma maneira muito sutil, porque você provoca o riso, você provoca com que a pessoa tenha satisfação em rir. No entanto, esse rir do outro, ele é extremamente prejudicial, é extremamente nocivo. A piada, portanto, ela carrega consigo um teor muito grande de perversividade. Eu tenho ouvido muita gente dizer o seguinte, que o humor, ele é bom, desde que seja engraçado. O limite do humor é ser engraçado ou não. É mesmo, Dagoberto? Ou as pessoas não pararam para pensar exatamente no que traz esse humor, o que ele carrega de ideológico, de tentativa de se colocar como hegemônico ali? A tentativa é justamente quando você tem um humor, hoje produzido, inclusive pela mídia brasileira, em diversos canais, ela carrega consigo uma noção de humor, mas que estereotipia pessoas. E o estereótipo sobre pessoas, essa estereotipiação, essa noção de que o outro é apenas um indivíduo, mas que ele aporta todo um coletivo de representação, que são os outros parecidos com ele, dão conta justamente de que você não está fazendo humor sobre um indivíduo, você está fazendo humor sobre toda uma sociedade, todo um grupo social. Então, isso gera, portanto, uma violência, porque você tende a padronizar indivíduos e torná-los, portanto, incorretos, equivocados. Ou seja, que a piada, portanto, ela tem um teor nesse sentido de pedagógico. E qual é a pedagogia? É informar o outro do erro a partir da contradição. Isso é fundamentalmente ideológico, porque você começa a construir um estereótipo, a construir um preconceito para outros, gerando um pré-juízo e um pré-julgamento que vai determinar toda a vida do outro. Isso é extremamente inocível. Há uma característica brasileira nesse tipo de piada ou da maneira como nós contamos essas piadas? Tem algo que se relaciona diretamente ao Brasil e as relações raciais no Brasil ou não? Sim, porque você tem uma questão que a piada é filha do seu contexto histórico, social. E, na medida que ela é filha do seu contexto histórico, social, você vai perceber que você não tem piada sobre a relação entre brancos e negros no Brasil antes da abolição da escravatura. Por quê? Porque, num período anterior, toda a leitura de mundo que se tinha sobre o negro no Brasil é que ele era um escravizado, um ser movente, um objeto. Você não faz piada sobre objetos. Você faz caricatura sobre objetos. Mas você não estabelece piada, porque a piada exige uma elaboração refinada. Então, quando você olha para as piadas britânicas, para nós brasileiros, não tem sentido algum. Mas, para eles, tem muito sentido, porque está justamente associada ao contexto histórico, social, semântico, linguístico, daquela realidade. Então, no contexto brasileiro, nós temos que entender que as nossas piadas fazem parte do nosso contexto. E as piadas sobre negros e brancos nos Estados Unidos também não estão associadas à realidade brasileira. Muito embora nós criamos piadas que possam tocar os Estados Unidos, falar sobre a Alemanha, falar sobre o Japão, como nós mencionamos nessa piada. Mas é tudo dentro de um contexto nacional. Você identifica que também as piadas se movendo ao longo do tempo e atingindo agora também o pobre, o miserável, da mesma maneira como ela agia especialmente sobre o negro. Por que acontece isso? Qual é o fenômeno aqui? O fenômeno que se dá aí é interessante, porque como a piada é uma construção histórica, uma construção social, contextual, a devida demanda da sociedade civil, particularmente do movimento negro, a questão da judicialização dos debates, dos embates públicos, e agora recentemente até com o Supremo Tribunal Federal entrando para discutir um conjunto de celeumas e polêmicas na sociedade brasileira, como, por exemplo, as cotas, as ações afirmativas. Quando você olha para essa questão, você verifica, e a nossa Constituição estabelecendo um crime inafiançável, o racismo, e você produzir o racismo, seja mediado pelos meios de comunicação social, também é um crime inafiançável. Isso tudo a sociedade tem noção. Então, como é que eu desloco? Eu tiro do negro e coloco no pobre. Só que a pobreza no Brasil tem diminuído, segundo os dados. Eu começo a sair do pobre e levar para o miserável. Ou seja, sempre haverá um grupo objeto da minha ação. Nem sempre minoria, ou na maior parte das vezes uma minoria. Ainda que seja uma minoria de alto poder aquisitivo, a piada é sempre produzida contra uma minoria ou contra o outro? Ou que eu identifico o outro para mim? Contra o outro para mim. Então, nem sempre é minoria. Porque não é possível me falar que as mulheres negras são minorias no Brasil. São maiorias. Mas não tem poder. Ou seja, é o outro destituído de poder. Que eu, com as piadas, demonstro ao outro, por mais que ele seja a maioria, ele é miserável. Ele é pobre. E entre os miseráveis e os pobres, a grande massa quem são? Negros e mulheres. Acaba caindo, ainda assim atingindo, ainda que haja um deslocamento, de novo resvala ali. Toca ali. Então, é justamente quando você produz piada. Então, tem uma piada aí de um médico, não sei se você chegou a ler, de um médico negro de uma cidade do interior, e que ele vai ver no muro branco da casa dele, escrito, aqui mora um preto. E ele, no outro dia, vai escrever, mas, coloca a vírgula e coloca, mas rico. Ponto. Ele achou que estava encerrada ali a questão. Mas no outro dia estava escrito, mas ainda assim, preto. Ou seja, é o outro que se incomoda comigo, e gera, a partir disso, um olhar destituidor daquilo que eu sou. Portanto, a piada visa a desumanização do sujeito. E, nesse sentido, torná-lo objeto ou torná-lo um animal. A partir da sua cor, a partir do seu corpo, a partir dos seus jeitos. Três jeitos. A partir do momento, só retomando o que você disse, que há uma atenção maior, uma mobilização maior por parte de grupos atingidos, as pessoas que gerem, que propalam, enfim, essa ideologia através da piada, acabam deslocando um pouco o foco, porém, ainda assim, resvalando de outra maneira. Ou seja, a piada consegue, de alguma maneira, menos evidente, tentando escapar para atingir ainda assim seu objetivo. Sim. Sim. Porque o objetivo, a produção da piada no Brasil, por ser uma elaboração bastante refinada e tem todo um conteúdo histórico para tal, atinge sempre os mesmos. Por mais que eu tire o foco do negro em função de demandas, em função de judicialização, eu ainda assim atinjo o negro, eu atingi o portador de deficiência, na sua relação com quem não porta, nenhuma deficiência. Então, eu vou estar sempre visando aqueles que são maioria ou aqueles que são destituídos de poder. Quando é maioria e destituído de poder, eu tento deslocar ou não, dependendo da correlação de forças. agora, se você não tem poder nenhum, você objeta a piada. Você falou da questão histórica e você começa o livro, você faz aqui uma interlocução entre antropologia e história, você utiliza das duas disciplinas para isso. você resgata um pouco da história e você desenvolve o livro a partir desse ponto, analisando o riso, historicamente, a questão da piada. É isso, né? E você conduz o livro, e tem uma parte que me chama bastante atenção, que é a questão do corpo. Você lança um olhar para a questão do corpo. Como exatamente? E como você traz o corpo para essa reflexão? Então, na primeira parte da tua fala, quer dizer, essa parte mais ligada à história e à antropologia é justamente como é que é a história do riso. Desde essa nossa cultura ocidental, mas também tocando um pouco dessa cultura de origem africana, de origem bando, né? No que diz respeito à questão do corpo, é entender, fundamentalmente, que as piadas, elas incidem sobre uma cor e sobre um corpo, deste livro. E esta cor, ela vai vir vinculada com toda uma mácula em cima disso, com toda uma noção religiosa sobre essa cor, vinculando ao pecado. De outro lado, esse corpo, ele está muito vinculado a uma noção de animalização, um corpo animal, um corpo bruto. Não é à toa que as pessoas falam há um negro brutamontes, um negro 4x4, né? Piadas de cunho sexual, por exemplo, entram nisso também? Também, entram nisso também. Então, de modo que você, quando você pensa, né? E você imagina como a própria piada diz, quando você imagina um tarado, você não imagina uma outra pessoa que não seja um negro. Então, é parte do imaginário essa construção da cor e do corpo. Então, é com isso que a gente vai lidando. Como é que esse imaginário constrói, portanto, uma realidade dentro do contexto do racismo brasileiro? Eu acho que, para quem é fã do humor, poder conhecer, aprofundar a questão através do seu livro vai fazer com que a observação do humor e talvez até o deleite com o humor fique ainda mais rico a partir de um olhar mais amplo. Isso. mais atento a isso. Então, quando muitas entrevistas eu tenho dado nesses últimos tempos fazendo correlação aos personagens da televisão brasileira. Eu tenho dito que os personagens da televisão brasileira, o humor feito no Brasil a partir desta lógica é um humor muito ruim, porque é um humor que esbarra justamente numa noção de um estereótipo de uma animalização do outro que não condiz com a realidade social brasileira no próprio século XXI. A diversidade no Brasil, ela é linda, ela é rica e ela precisa ser mantida a despeito das nossas diferenças de posições sociais. Dagoberto, muito obrigado. Obrigado a você, Rodrigo. Obrigado a todos vocês. Obrigado a todos vocês.